Por conta da decretação de ponto facultativo pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Aracaju, as repartições e órgãos estaduais e municipais não funcionarão nos dias 24 e 31 de dezembro. Já os dias 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, Ano Novo, são feriados nacionais. Nestas datas, funcionarão somente os serviços emergenciais e essenciais.